Salve, salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo do Lucão, o melhorzinho de todos apenas E rapaziada, vocês imploraram, vocês falaram, Lucão, por favor, faz esse vídeo, que é qual vídeo? Rapaziada, se eu errar o mapa, tipo assim, o mapa vai tá rodando ali Se eu não acertar qual mapa que é, eu vou levar um tapinha de cria E tipo assim, eu tô fazendo essa entra aqui e já tô pensando, mano, pra que eu tô fazendo isso? Não precisa disso, não precisa, Lucão Por que Lucão não precisa? Porque eu sou o Lucão, o melhorzinho de todos apenas Eu não preciso disso, eu não preciso Mas vai ser legal Então bora, rapaziada, pro vídeo, e como? Deixa seu like aí, se inscreve no canal e comenta alguma coisa pra ajudar o Lucão, rapaziada Mas bora pro vídeo, rapaziada, que eu não gosto de enrolação Bora aqui, bora, dale aqui, dale E o primeiro mapa, e o primeiro mapa vai ser o quê? Vai ser o mapa do gelo Mano, por favor, eu nunca pedi tanto pra vir o mapa do gelo, véi Por favor, vem o mapa do gelo, véi Não! Rapaziada, eu vou começar do mais fraco pro mais forte, véi Eu vou começar tranquilinho, tá bom? Ó, comecei tranquilinho Oh, mas ardeu já, véi Tranquilinho já tá ardendo, rapaziada E rapaziada, tô caindo aqui contra a Boost, tá entendendo? Porque meu jogo simplesmente quebrou Meu jogo não tem mais partida normal com o player É... geralmente quando eu gravo esses vídeos aqui Eu mando o vídeo Eu mando o vídeo, ó Eu mando o código lá no meu Discord, tá ligado? No Discord do meu clã Porém, rapaziada Eu não vou mandar agora porque os caras ficam me focando e eu não vou passar das partidas Ou seja, o foco do vídeo é sobre as partidas E se eu não passar, acaba o foco do vídeo Mas bora que bora Dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe que dó-lhe E solinho cabre... Lau Agora vai vir... Chilifau Vem, por favor, véi Oi, mano... Eu vou tomar 30 minutos de tapa, véi Não é possível, cara Mas vai rodar 6 anos seguidos? Como é que é? Não tô entendendo Ah, véi Não, esse aqui foi muito fraco Bora Let's go Mano, rapaziada Agora que eu percebi que eu tô no servidor da Europa Da Europa não, do... Sem ser o do Brasil Servidor do Brasil É o outro, é o outro O que fica com 90 de ping 100, pelo visto Porque tem um torneio hoje do Pablin E eu vou fazer live... E eu vou fazer live jogando Então eu tô aqui no server do cara Eu tenho que ficar bom nesse server Mentira, porque eu esqueci de trocar Então eu vou trocar na próxima partida Ai, vai vir em block dash Ah, mas eu errei do mesmo jeito Vai rápido Não Ai, ai, ai Não, tem que bater mais fraco, rapaziada Calma, tem que trocar a tela Tem que bater mais fraco, rapaziada O jogo acabou de começar, véi Eu vou tomar meia hora de tapa, rapaziada Vocês não estão entendendo Eu vou ficar com a cara roxa E, rapaziada Lembrando, não façam isso em casa Por favor Eu tenho profissionais aqui comigo Caso der merda Juro pra vocês Ó, ó Jogou pra cá Jogou pra... Será que dá pra... Ah, eu tô com delay, rapaziada Não vai dar pra fazer sem trocar na água, não Se sem delay eu já não consigo... Ah! Imagine com delay Ah, perdi pra boteco, rapaziada Pra que eu fui errar, véi? Pra que? Eu fui tentar fazer essa... Rapaziada, 100 de ping 100 Eu jogo com 10, tá ligado? Olha a diferença de 10 pra... De 10 pra 100 É muita diferença É 90 Tá, pô, Lucão Tá bom de matemática, hein Esqueça... Olha, aqui eu ia acertar, tá? Aqui eu ia acertar Vai vir tilifau Mano, sempre vem tilifau Sempre, sempre, sempre Por favor, vem tilifau aí, mano Nunca te pedi nada, cara Vem, vem tilifau Tilifau Ah, mano Meu Deus do céu Esse doeu Nossa Esse pegou em cheio Esse pegou em cheio No... Rapaziada, o som pra vocês sai meio estranho Que eu vi no último vídeo que eu gravei Sai meio estranho Por quê? Porque o meu OBS é cheio de filtro Porque eu boto filtro Pro áudio não estourar mais, tá ligado? Eu boto filtro pro áudio não estourar Ainda estoura? Não Não estoura Eu falo alto, falo alto Mas não estoura mais Antes ficava no vermelho Aí bugava tudo Aí agora, pô, agora... Ah! Agora deixei bonitinho, tá ligado? Ó, nova burla Calma, errei Pulou pra cá Ainda bem que é contra a boteca Então eu ganho de boa Salve, parça Pula Ah! Meu Deus, cara Olha o que eu fiz Eu quero derrubar alguém Toma Derrubei três no bloco Vai vir... Calma aí O Ice Hates Ice Hates Aí vai vir o Tilly Fall agora, tá ligado? Mas vai vir... Mas eu falei Ice Hates já Mas se vir o Tilly Fall Eu vou fechar o vídeo agora? Eu vou fechar o vídeo Eu tô falando sério Ah, mano Não veio o Tilly Fall Ah! Agora vai Mano, que azar, véi Que azar, véi Oh! Ah! Boa, burro Rapaziada Tá, pô... Como é? Tá... Poxa, essa burla foi longe, hein? Toma Nossa Descobri Oh! Acha lá pra mim, mano Obrigado Ah, não, não Volta, volta Meu Deus, cara Quando eu pulei Eu vi que era... Eu vi a merda Pode ir, pode ir no da frente Pode ir, pode ir no da frente Pode ir, pode ir, mano Confia no cão Aí, ó Tô falando Ui! Ai, se pega esse soco Calma, eu quero... Eu quero ferrar alguém Ah, não, não Não, não, não Não, não Ó, eu não vou pedir block dash Porque nunca vem Eu vou pedir o laser Vou pedir o laser Vou pedir o laser Isso aí não é o laser Isso aí se parece com o laser pra você Isso aí não é o... Calma, isso aqui não pegou Ai Parei Rapaziada, posso parar de gravar já? Nossa senhora Esse aqui doeu Nossa, eu perdi o jogo Eu perdi o jogo Eu perdi Mano, agora é tilifal Não, é o mapa do gelo Falei... É o do gelo Ó, é o do gelo É o do gelo Do gelo Falei tilifal sem querer Mas é o do gelo que vai vir Ó o do gelo aí, ó Vai, filho Vai ficar rodando 3 horas seguidas Não tô entendendo Vai, filho Meu Deus Nem outro, cara Calma, eu mostrei pra vocês Vê isso aqui, ó Ah Oh No Peguei Ai, deixa eu trocar a tela pra vocês Ai Rapaziada, não quero gravar mais não Tem como cancelar esse vídeo? Não, mas já tá ardendo Ó No Boa, Lucão Boa, Lucão Pega a burra I told you long ago On a row I burn in the native flow You nothing, nothing dog It is LOW Ui Pega a burra Vem, vem Salve player 7 Ó, se liga O cara não vai entender nada Ó Toma Ah Morri também Ia ser mó legal Ia ser legal LOW Uff Pula aqui, pandinha Vem, pandinha Vem, pandinha Vem, pandinha Vem, pandinha Ai, errei Véi Tô muito ruim RUIM Vai vim Juguinho Nossa, se vir um mapa do Jaila Agora eu vou ficar triste Mas vai vim Juguinho Rapaziada Vai vim Juguinho Quem não vê os Juguinho Faz maior tempo E os do Jaila também não Mas eu tô sentindo que agora é Juguinho Tá ligado? Juguinho 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 Tô, 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 tô Vem, 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 que, vem, que, cano Vem, que, vem, que, cano No colo Ah, mano Não doeu Nem tá doendo Rapaziada Eu vou começar a bater do outro lado Não tá dando mais não Isso aqui vai ficar penso Eu vou Vou bater do outro lado pra Pra ficar igualado Tá ligado? Pra não ficar desalinhado Lau Lucão O que é T.W? É seu novo clã? Não, rapaziada É Twitch Que eu tava divulgando minha Twitch Nos torneios Aí eu botei T.W Lucão mesmo Porque aí os caras vão pesquisar T.W Lucão mesmo Pesquisaram? Não pesquisaram Mas a intenção foi boa Agora vem Block Dash Tô sentindo Laser e Block Dash Man É ele, rapaziada É o Block Dash Pode ter certeza Essa aqui eu vou ter certeza Nem vou bater mais Nem vou bater Que eu tenho certeza Que vai vir Block Dash Vai logo, filho Que demora essa? Não tô entendendo Não tô entendendo Nossa! Bate com a direita Eu não tenho Eu não sei controlar a força Com a direita Nossa, mas A mão veio mais pesada Não tô entendendo Nossa, isso aqui doeu, velho Lau Mano, agora vai Sem triscar na água, velho Agora não tenho desculpa, velho Agora não tenho desculpa Mas eu nunca consigo, rapaziada Infelizmente Eu não sei fazer Vou fazer o quê? Vou ficar triste Não vou Pra quê? Porque eu não serve pra nada Mentira É, fica mais bonito Fica mais bonito E pra torneio também É, pra torneio Eu não preciso fazer isso aqui não Porque, pô Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pô, eu fiz o mais difícil, cara Aí aqui, ó Era só fazer isso aqui, ó Nessa parte aqui, ó Essa parte aqui é mais fácil, velho Pô, eu fiz a parte mais difícil Era Ah, meu Deus Eu perdi Ah, peguei checkpoint Ganhei Ganhei, ganhei Esqueça tudo Vem É o Luca, o Memo Vem, 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 vem Ah, de novo Por favor, ninguém ganha Ninguém ganha Ah, mas esse jogo tá de sacanagem Vou perder Não, o cara O cara tá sendo batido ali Três horas seguidas Muito burro Não Ah, mano De novo, cara Ah, três vezes seguida, rapaziada Três vezes Eu perdi Se falar que o jogo não tá contra mim É sacanagem Agora é tilifal, mano Agora vai vir tilifal Agora vai vir, eu tenho certeza Não é possível que eu não vou acertar nenhum, rapaziada Vai tilifal Venha logo, pô, papai Vinha Venha, venha Pô, mas demora muito, cara Demora muito pra rodar Esse aqui Esse aqui foi Esse aqui foi na alma Esse aqui foi na alma Lauma Ó Pulei pela cabecinha Pulei pela cabecinha desse aqui Pulei na cabecinha desse aqui Ixi, tá estranho esse papo aí Hum, que papinho Até agora eu não usei nenhuma Não usei nenhuma rasteira, né Pra chegar mais rápido É, rapaziada Na real eu não preciso chegar mais rápido Por quê? Quanto mais tempo eu enrolar Melhor Porque aí o vídeo acaba E eu tomo menos tapa Lau Então bora ficar aqui Tranquilinho Brincadeira Eu não vou roubar não, rapaziada Eu sou justo Eu sou honesto Então eu faço o quê? Deixa seu like Se inscreve no canal Pô, tô fazendo isso aqui, ó Ó Ó Isso aqui Pô, se isso aqui não merecer 2 mil likes No mínimo Não faço Nem faço mais Lucão, você poderia fazer mais Poderia Mas se não tiver mais de 2 mil likes Eu não vou fazer Porque eu não sou otário Brincadeira Eu sou otário sim Mas é pra ter 2 mil likes Então deixa o likes De segundo Vai vir De 1 mil likes Mano, de 1 mil likes Vem sempre, rapaziada Não é possível que não vai vir Nenhuma vez que eu pedi Aí vem Tilly Falc Eu não pedi agora Não, não vai acontecer Essa coisa mesmo Duas vezes Block dash de segunda Não faz sentido nenhum Ai Rapaziada Vamos parar já Tá vermelho? Meu Deus do céu Não tá é pouco vermelho Salve parça Eu vou fazer burla Eu vou fazer burla Os caras Você acha que eu vou errar burla? Lucão Do errar burla Ei Ó Ó Por favor, viu? Tilly Falc Ai, vende me errou agora Tilly Falc Vem Tilly Falc Uma vez Deixa eu acertar um mapa Não aguento mais De uma tapa Olha lá, mano Toda hora esse mapa Porque eu nem lembro o nome Que é Então nem tem como eu falar Vai, muda logo a tela Pegou, pegou, pegou Doeu, não doeu Mas pegou Então vou fazer o quê? Já tô cansado já De tomar teu tapa Lau, Lau Sai da frente, por favor Obrigado Sai da frente Leite quente Dá dor nos dentes da gente Mas, bá, croc Homem do céu Ó, joguei pra cá É mesmo, né? O croc sumiu, velho Pô Os caras foram brigar pra quê, velho Era mó legal O vídeo dos caras Tive parça Toma lá, ó Ah Ó Rack Rack Tá É o Goku É o Goku Como é que é? Toma Lau Lau Ô Lau 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 Ladies and Ladies and Ladies and Ladies and Ladies and Ah, tá com o delay Pisei na cabecinha Toma Hum Ô, tá com o delay Por quê? Tô com um onze de ping, velho Tá vendo, ó A hora que eu clico, ó Viu? Tá vendo, ó Um segundinho de delay Agora é Canon Klimb Canon Klimb vai vir agora Neste exato momento E é possível que eu acertar agora Lara Ah, mano Toda hora esse mapa Rapaziada Ah, mano Toda hora, cara Esse mapinha Vai logo Ai Voltei Fui e voltei Tão rápido que vocês nem viu Deu nem tempo de dar risada Deu nem tempo de dar Lau Mano, olha o delay, rapaziada Já deu o soco, ó Ó, um, dois, três e Agora tá sem delay Boa Ah, não É porque eu tava sem o soco ainda É porque eu tinha acabado de nascer Boa, burro Lau Hum, agora foi com o delay Agora foi com o delay Ó, vou 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 limbar alguém daqui, ó Pisar no pouco, ó Ó, eu dei block Ih, burro E aí, rapaziada Será que é block dash? Eu acho que não Eu acho que vai vir um mapa amarelo lá O da Ah, mano Meu Deus, cara Meu Deus, velho Ai Nem doeu Nem doeu, rapaziada Agora eu faço burla Agora eu faço Na esquerda também Pra mostrar que eu sou bom É É Mais uma Você quer mais uma? Você quer então toma Você quer então receba Mano, por que eu tô errando Um rafis de um? Não é possível, cara Mano, eu não vou falar Tilo e falo mais, velho Nunca vem Vai vir um mapa do gelo Ó, vem um mapa do gelo Só uma vez, velho Só uma vez E agora? Por favor Porque se vir na outra aí, pô Não, mas eu vou falar nessa e na outra Que vai vir do gelo Ufa Ai, nossa Aí ganha carinha agora, rapaziada Nossa, quando acerta o mapa Ganha carinha Ó, é que legal Hum, que bom Nossa, que legal Sai, sai Como você sai da frente aí, ô Cabeça de chongas Uéu, uéu, uéu Eeeh Burro, burro, burro Calmou, calmou o Lucão É a burlinha do Nicolás Lofes Boa, boa, boa Ui, acertei, moleque Ah, é, mano Essa segunda parte Eu vou fazendo a boia da esquerda Boia, bola, bola Borla Tá, pô Mas tu quer parar na onde? Como é que é? É agora Tem como você sair da frente aí? Obrigado Uéu Nossa senhora Com 360 Tô pegando a minha senhora Noural Nossa, eu sou muito bom E ainda vou ganhar a partida Porque eu sou bom demais Não tem condição Rapaziada Não tem condição Yuppie Haha Tá vindo pivote push toda hora Ih, eu vou Pivote push Tá vindo toda hora Vai vir agora também Quer ver? Quer ver? Quer ver? Vem, 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 vem Venha Venha, venha 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 Pivote push Pega na minha Pega na minha Ah, futebol, cara Meu Deus do céu Hoje eu dou tapa aqui Na real já quitei Ah, agora eu dou Calma Ó Eu vou fazer de longe, rapaziada Pra vocês não escutarem o barulho E não dar risada Chega de dar risada, né? Nossa, isso aqui foi forte Meu amigo Nigo Chilifal Pode vir, Chilifal Pode vir Eu sei que tu tá querendo Eu sei que tu tá querendo Faz uma cota que tu não vem de primeira Mas de novo Do gelo Não é possível, cara Uh Entortou Entortou minha cara Entortou Tenho certeza que entortou É bom que eu faço a burla de novo, ó Eu vou fazer na esquerda Porque, pô De primeira eu fiz, pô Então, se eu fiz de primeira naquela Eu faço nessa também Não foi Lau Deu um pulo Deu dois pulos Oh Sai da frente Sai da frente É o trem Ó, ó É agora, moleque Esqueça tudo Esqueça tudo e todos Lau Ai, mano Tem que pegar no cantinho ali Na pontinha Ah, não Agora eu vou passar, rapaziada Vou passar aqui, ó É, errei Errei, errei, errei Errei mais fácil Salve, parça Tchau Ih Olha, voltando tudo Muito bom, filho Lau, lau Lau, lau Lau, lau Lau, lau Ganhei Ganhei, moleque Ganhei, moleque Esqueça tudo Lau Ih Vai vir tilifal Mano, não é possível que não vai vir um tilifal, véi Eu vou chutar tilifal Até vir tilifal Venha, tilifal Venha Aí, papai Aí, papai É o homem Nunca errei Nunca errei São umas 18 vezes que eu tomei uns 70 tapas Mas tá tranquilo E agora eu vou acertar todos os verdes, ó Acertei Ai, obrigado Obrigado por fazer o caminho pro papai Não, não, não Ah, mano Eu queria ir pela esquerda, véi Eu queria ir pela... Pode ir tudo reto Pode ir tudo reto, rapaziada Não vai, não Pode ir pra ir pra ir reto de novo Boa Acha aí pra nós Boa, moleque Mais alguém Lau Acha aí pra não, obrigado Agora eu atrapalho alguém aqui, ó Ai, não, é só oito que passa Então deixa eu passar aqui Que eu tô tranquilo, tá bom? Tô tranquilo Ó Tô de boa Block Dash já vim uma vez Então não vai vim outra Vai vim... Vai vim um mapa amarelo lá Esqueci o nome Rony Drop Que é o da da colmeia Olha o da colmeia O Jung Ho Que eu... Eu vou só dar o tapo e não vou falar mais Nossa, pegou no dente Meu Deus, quebrei um dente Quebrou Quebrou um dente Não é possível, cara Não é possível Pegou bem no dente, certeiro Lau Lau, Lau Fala em dente aí Quem tiver... Quem tiver... Como é? Se você aí que tá assistindo meu vídeo Pô, eu tenho certeza Que você tem uma... Tem uma clínica de dentista Tem como você botar Lentes brancas no meu dente, por favor Eu divulgo aqui Pra 70 milhões de pessoas Vem aqui, vem aqui, vem aqui Cano, clubecão Melhor assim de todos apenas Lau Ai, você dentista Quer assistir meus vídeos também Eu sei que todo dentista Tem... Tem uma TV, tá ligado? Na filha de espera Então o que você coloca? Você tem que colocar um vídeo Pra relaçar nessas TVs O que você vai colocar? Vídeo do Lucão mesmo Porque eu sou bem tranquilinho Tá bom?